Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fé em Ação. Nosso programa tem o apoio da Federação dos Empresários Adventistas do Brasil. Todos os domingos, sempre a uma hora da tarde, a gente vai estar junto aqui na TV Novo Tempo para ver lindas histórias, experiências de pessoas que tiveram suas vidas transformadas através de projetos apoiados pela fé. Você quer participar do nosso programa e ficar mais próximo da gente? Então acesse nossas redes sociais. Nosso blog é novotempo.com.br. Curta também a nossa página no Facebook e seja nosso seguidor no Instagram. O endereço aparece aqui no vídeo. No programa de hoje vamos falar de música. Muitas pessoas têm vontade de aprender a tocar um instrumento ou já pelo menos tiveram esse desejo em algum momento da vida. Tocar um instrumento pode ser uma ótima oportunidade de integração social, cultivar a autodisciplina e a responsabilidade pessoal. Resultados que nossa equipe acompanhou de pertinho com uma orquestra de música sacra formada por crianças, adolescentes, jovens e adultos. O resultado desse trabalho você confere agora. Emusa significa escola de música do Aleixo. Porque a escola fica na igreja Adventista do Aleixo. Eu lembro, foi um sábado à noite. Eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Minha vida é trabalhar em projeto, estar envolvido com a igreja e tal. E aí surgiu a ideia, Deus botou no nosso coração a ideia de uma escola de música. Então no sábado à noite eu e minha esposa escrevemos tudo o que deveria ser naquela escola. Tudo o que deveria ter de regulamento, como que funcionaria, como que seriam os professores. Fizemos um esboço e aí logo a gente fez a primeira reunião e aí saiu a escola. O bairro onde a escola está não é um bairro de classe média alta. É um bairro que mistura todo tipo de classe. E dessa forma a gente consegue atingir todos os tipos de classe de pessoas. E outra coisa diferente na escola é que não tem limite de idade. Desde zero anos até qualquer outra idade. Até os mais velhos podem participar lá. Então nós temos aula de baby class, que é de zero a três anos. Até as aulas para adulto, que aí são todos os outros instrumentos. Então a criança ou a pessoa que nunca teve contato com música, na EMUSA ela pode ter o primeiro contato. Todos os professores são assalariados. Eles recebem para instalar. Se eu quero cobrar deles qualidade, eu tenho que pagá-los. Até porque nem todo professor que está na EMUSA é adventista. Então eles estão ali para fazer um complemento de renda, de fato. Mas é muito complicado eu chegar com um professor ou com um aluno e falar assim, olha, infelizmente esse mês a gente não conseguiu fechar a tua turma. A quantidade necessária de pessoas para bancar aquele professor. Porque como a escola não tem um fim lucrativo, eu não tenho para que ter dinheiro dentro do caixa. Então entrou sete alunos, eu já tenho dinheiro suficiente para pagar o professor. Só que é muito complicado eu falar para um aluno, três alunos, quatro alunos, falar assim, olha gente, não fechou a tua turma. Então vamos ter que parar a aula e tchau professor, tchau aluno e aí a pessoa que quer tocar. Então dificuldade nós temos para às vezes fechar o pagamento de professores, é complicado. Por isso a gente conta com o apoio de empresários que dão dinheiro para completar. Pessoas que têm mais condições e ao invés de pagar a mensalidade normal, eles pagam duas vezes ou três vezes a mais para complementar e chegar naquele valor. Então em três anos eu não tenho ideia de quantas dificuldades a gente já passou. Quantas vezes um professor teve que aguardar mais de um mês para receber e tal. As dificuldades nós temos ainda hoje, mas hoje nós temos uma estrutura um pouco mais robusta e a gente tem um controle um pouquinho maior disso tudo. A escola de música ela leva cultura, ela leva conhecimento, ela leva disciplina, ela leva transformação na vida e leva aproximação com Deus ao mesmo tempo. Então você muda a rotina da própria igreja, muda a rotina da casa daquele aluno, de todas as pessoas que estão ao redor. Então o efeito colateral de uma escola de música é grande. Eu não consigo dimensionar até onde vai o efeito disso. Agora como que eu me sinto vendo tudo isso? Muito feliz, muito grato, porque eu não vivo disso. Minha vida é outra, é totalmente diferente. É isso que é a gasolina para que eu continue trabalhando com isso. Eu tocava num grupo de pagode aqui em Manaus e aí tocava bastante, né? Então eu tocava pandeiro, tocava alguns instrumentos de percussão. E aí o meu primeiro contato com a música gospel foi dentro da igreja, foi através do Emusa. Olha, a partir do... eu toquei num grupo de pagode, acho que foi uns quatro anos que eu tocava com esse grupo. E a gente rodava Manaus toda, tocando, aniversário, essas coisas, algumas casas de show aqui em Manaus mesmo. E aconteceram algumas coisas, né? Na minha vida e a minha mãe também. Toda vez eu chegava, ela não me via quase. E quando eu chegava, ela estava dormindo. Quando eu saía, ela que estava dormindo, saía muito cedo. Às vezes saía quinta-feira e voltava lá, terça, na quarta. Quando eu tocava no pagode, eu via que as pessoas chegavam sempre bem arrumadas, sempre bem aparentes. E quando terminava, aí saiu todo mundo bêbado, jogado, aconteciam as outras coisas. E então, eu me sentia triste. Às vezes assim, ah, tô tocando aqui, a maior alegria do pessoal. Mas depois que acaba, é todo mundo jogado, acabou. E aí, vai, bota a cabeça no travesseiro e fica pensando, ah, eu, basicamente eu, como é que se diz? Mas eu influenci as pessoas a fazer isso. Porque é através de um ritmo, né? Que é um ritmo que contagia, que empolga, mas é um ritmo totalmente que não tem nada a ver. E agora, eu toco e vejo as pessoas também sendo tocadas. Na maioria das vezes, as palavras não chegam no coração das pessoas. Mas a música, a música é uma coisa assim que vai lá na alma e a pessoa fecha os olhos e sobe, desce. É uma coisa assim, extremamente empolgante. E hoje mesmo, a gente pode ver que quando acabam as apresentações, é uma alegria, né? É, é uma alegria, porque sai gente feliz, sai muita gente que pensa, nossa, eu vou me rebatizar, nossa, eu tenho que voltar para a igreja, são visitas, essas coisas todas. E para você? É gratificante, muito gratificante. Valeu a pena toda essa mudança agora, participar desse projeto? Com certeza, valeu muito a pena. É, me sinto feliz, me sinto realizado por tocar um instrumento que eu sempre quis tocar, apesar de ser bem difícil. É, eu me sinto feliz, muito feliz em poder estar levando a mensagem de Deus. Esse trabalho, ele serve não só para levarmos cultura, aquelas outras pessoas, as pessoas, e não só levar Jesus para aquelas pessoas que não conhecem, mas também resgatar aqueles que já estiveram um dia aqui conosco, entende? Porque isso convida, isso contagia, isso anima essas pessoas a estarem conosco. Então, é uma felicidade poder, dentro da minha casa, nós três fazermos parte desse projeto, né? Resgatarmos para Cristo. É um projeto social? É. É um projeto de referência? É. Mas é um projeto que, principalmente, quer levar a mensagem de Deus para outras pessoas, através da música. E esse fruto maior, eu não consigo mensurar, porque é só no céu que eu vou saber, né? Então, assim, tem crianças que tocam, e elas não têm ainda essa noção, e chegava no céu, olhava para a coroa dela, e falava, poxa, tem mais estranho do que imaginava, mas você estava tocando aquele dia lá, e valeu para salvar aquela vida. Então, isso é gratificante, não tem o que achar. Olá, tudo bem? Que bom que você está sempre aqui com a gente, no Fé em Ação. E olha, está na hora de você visitar o nosso site, feadventistas.com.br. Este é o site da Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. E olha, de 8 a 11 de setembro, é o Encontro Nacional da Fé em Porto de Galinhas, imperdível. E eu estive lá com a equipe de reportagem, e visitamos também Olinda, Recife. Olha, eu morei no Recife, e estou redescobrindo a capital pernambucana, e também Olinda. Venha com a gente, marque na sua agenda, para estar no Encontro Nacional da Fé. E veja a reportagem agora de Priscila Martins. E o hotel onde será realizado o encontro tem as melhores acomodações da rede de hotelaria da região. Nós temos 202 apartamentos, desde estándar, luxo, suítes e bangalôs, vista jardim, vista piscina. Eles podem esperar uma estrutura completa, com enxoval de 200 fios egípcios, com amenidades da L'Occitane, as melhores amenidades, roupões e toda a estrutura de lazer completa que um resort pode oferecer. Todos os empreendedores, empresários e empresárias, profissionais liberais do Brasil e do exterior. Você que está aí no seu escritório, na sua casa, já coloque na agenda. É em setembro de 2016. Olha, é imperdível, porque a programação é feita com muito carinho, com muita antecedência, para homens, mulheres, jovens e crianças. Além das atrações turísticas, você viu como é que é o hotel, né? É de primeira. E a recepção do calor que o pernambucano tem. Você está percebendo que vai ser muito bom. Então, é para ninguém perder mesmo. Os empresários de Pernambuco fazem um convite para você. Eu vou, você vai, vem! Agora eu estou em Olinda, mais antiga entre as cidades brasileiras, declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. E é considerada também a localidade colonial mais bem preservada do Brasil. Crianças e adultos se divertem com a cultura regional. O presidente da Igreja Adventista para o Nordeste também está apontando os dias para esse encontro. Para nós que fazemos a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Nordeste do Brasil, é uma alegria receber todos vocês no ano que vem aqui em Porto de Galinhas. Essa é uma terra de oportunidades. Oportunidades comerciais, turísticas, de empreendedorismo também, mas sobretudo de oportunidades espirituais. Seja um cabra sabido e participe do encontro da Federação de Empreendedores. E venha animado, porque a felicidade faz hora extra aqui no Nordeste. Você viu? Tenho certeza que você gostou. E no nosso site você pode fazer a inscrição para o Encontro Nacional da Fé, fedventistas.com.br. Inclusive, é lá que você pode também fazer a sua inscrição para se tornar um associado. Ali você navega e vai ser associado da fé. E quem pode ser associado da fé? Executivos, profissionais liberais, empresários e empreendedores. Então você é o nosso convidado a se tornar um associado da fé. E por hoje é só, porque a gente tem muito mais para você. Flávia, segue daí. Obrigada, Siloé, pelas informações. E qualquer dúvida, você pode te ver essa agenda no nosso blog. E Siloé, a gente se vê na próxima semana. Daqui a pouco, no quadro Histórias e Testemunhos de Fé, a participação de Sérgio Azevedo com um assunto que você não pode perder. O Fé em Ação volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Fé em Ação. E eu quero aproveitar e fazer um convite para você. Que tal ficar mais próximo da gente? Acesse novotempo.com barra Fé em Ação. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais. O endereço aparece aqui na tela. E chegou o momento tão esperado do nosso programa. O quadro Histórias e Testemunhos de Fé com Sérgio Azevedo. É com você! Obrigado, Flávia. Hoje, no nosso quadro especial, Histórias e Testemunhos de Fé, estamos recebendo um convidado muito criativo. Ele vive em Manaus, trabalha em Manaus, é empresário, portanto, esteve muito tempo ligado ao mundo da propaganda, mas usa a sua inteligência ainda nas suas empresas, que são três em sociedade com seu irmão. Uma empresa na área de tecnologia, outra em games e uma em filmes de animação. Nós vamos conversar com o Estevam Queiroga. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Eu queria começar, você é muito jovem, mas você tem uma história interessante de ter podido conviver com nomes grandes do cenário nacional na área da publicidade. Sérgio Valente, por exemplo, que esteve muito ligado a uma grande empresa, uma grande agência, hoje diretor da Rede Globo. Cid Alvarez, que é dono da NBS, a maior agência do Rio de Janeiro. Como é que foi chegar lá? Que trilha você usou? Porque você começou estudando um pouco de jornalismo, mas não foi até o fim. Isso. E aí, como é que foi? Eu estudava jornalismo aqui em Manaus, na Universidade Federal do Amazonas, e ao mesmo tempo dividia muito minha atenção. O jornalismo parecia pouco para o meu perfil, porque o jornalismo lida com muitos fatos, e o jornalismo tem uma rotina repetitiva. Todo ano você acaba cobrindo as mesmas coisas. E eu tinha vontade de inovar, então eu pensava, se eu for trabalhar com jornalismo, talvez na área da TV, talvez eu for para uma revista, eu queria alguma coisa mais livre. Eu tenho um primo que é publicitário, super bem sucedido, mora nos Estados Unidos, e eu conversando com ele, ele falou, cara, você é criativo, por que você não tenta? Vou marcar uma entrevista para você em São Paulo. E eu lembro que eu estava de férias, e fui direto para São Paulo, com as malas das férias, fiz uma entrevista, fui contratado, não voltei mais. Então foi mais ou menos, ele me contratou na época, eu lembro que ele falou... E era já uma grande agência, não é? Era na agência Clique, que é a maior agência... Que é uma grande agência. Agora é a Isobar, Isobar Brasil, né? Mas é a maior agência digital do Brasil. Mas ele me contratou na época, porque me achou engraçado, porque portfólio não tinha nem nada, mas ele conversou comigo, eu contei umas ideias, ele me deu um desafio na hora, falou assim, cria uma propaganda aqui hoje para tal marca. E aí eu voltei no ônibus e fui criando, e aí mandei para ele, ele achou demais, aí falou, vou te contratar, ótimo. Que bom, nunca foi tão fácil. Você passou por que outras empresas nessa área? Depois da Isobar eu fui para a DM9, em São Paulo. Que é entre os sócios Nisangonais, o Sérgio Valente. É, o Nisangonais pertence ao Grupo ABC, né? O Sérgio Valente era o presidente na época. E depois eu fui para a NBS, no Rio. O Sérgio Valente, que é uma figuraça. Figuraça, músico, uma pessoa incrível. E aí depois decidi trabalhar, quer dizer, sempre fui mais apaixonado por criatividade do que por publicidade. Em si, eu gosto da publicidade, mas eu vejo que a criatividade na publicidade, ela é uma parte, ela não é o todo, né? Ela não é, você acaba não criando o produto. Então eu preferi caminhar e ir para um outro lado onde eu pudesse fazer algo onde a criatividade fosse o cerne. E aí eu acho que acabei me encontrando mais nos games, nas animações, apesar de ainda, de vez em quando, flertar com... Você tem alguma metodologia para criar? Pelo que eu vejo e leio bastante sobre o assunto, eu acredito que criatividade, ela não se ensina. Eu acredito que ela se perde. É meio longo o assunto, mas assim, todo mundo nasce com potencial para ser criativo, né? A criatividade é recombinar elementos pré-existentes de uma maneira inusitada para você gerar um valor. Então, todo mundo tem isso, a criança tem isso, quando ela pega o sapato e coloca na boca. Ela está experimentando, para ela não ter cada coisa no seu lugar. E ao longo da vida, algumas pessoas vão perdendo, porque não, isso aqui é aqui, isso aqui é ali. E alguns loucos vão mantendo. Então, quando você encontra alguém, para você dizer, eu acho que o principal para que haja criatividade é um ambiente de confiança, onde você não seja julgado por arriscar. Você tem chance de arriscar, possibilidade de arriscar. E no meu caso, eu sempre acreditei que Deus era a fonte da minha criatividade. Sempre busquei nele essa confiança, essa segurança de que vai dar para fazer uma coisa diferente e dar certo. Por falar em Deus, como é que você testemunhava sobre o seu Deus nesse ambiente, que é um ambiente difícil? Os egos estão lá nas alturas, as pessoas altamente vaidosas, achando que são donas de si mesmas e muito orgulhosas. Não deve ter sido fácil. Conte algumas histórias para a gente. Tem gente de todo tipo dentro de agência, né? Tem uma característica das agências, é a pluralidade. Então, tem gente de... Eu encontrei alguns cristãos, eu encontrei gente de todas as religiões, gente sem religião nenhuma, gente com todo tipo de comportamento. E o principal ponto para você se dar bem nesse lugar é você aceitar essas pessoas do jeito que elas são e aprender a fazer amizade com elas do jeito que elas são, né? Respeitando sempre, né? Respeitando sempre. E ao mesmo tempo, eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que é o meu ponto forte não pode ser meu ponto fraco. O meu ponto forte, a minha fé, não pode ser a minha fragilidade dentro desse ambiente. Então, eu sempre falei com muita naturalidade da minha fé. E eu também tenho meus defeitos, logicamente, né? E tenho minhas peculiaridades. Eu sempre fui... Eu sou um cara muito espirituoso, eu gosto de brincar e nunca me podei pelo fato de ser cristão. Então, às vezes as pessoas... Você? Você é cristão? Eu, eu mesmo. Por isso que sou feliz. Então, eu sempre levei dessa maneira. E tive a oportunidade dentro das agências de... No pouco tempo de carreira que tive, né? Não me tornei um grande nome da propaganda, é longe disso. Mas fui bem sucedido dentro da minha geração, dentro da minha época, de conseguir conciliar um bom trabalho ao testemunho. A mostrar que... Enfim, não negar, não esconder e as pessoas saberem ao meu redor que eu era cristão. Então, acredito que um dos principais testemunhos que você pode dar dentro de um lugar desse é fazer um trabalho brilhante. Fazer o melhor trabalho que você puder. Então, eu tenho o mandamento, né? Lembre-te do dia do sábado, mas também fala seis dias trabalharás. A gente só foca no lembre-te do dia do sábado. Mas se você não trabalhar bem nos seis dias, as pessoas vão começar a reclamar com você guardar o sábado. Eu sempre guardei o sábado dentro das agências. Dava seis horas na sexta-feira, eu ia para casa, mas nos outros seis dias eu tive a oportunidade de me destacar. Cheguei a ter alguns grupos de estudo da Bíblia, tanto na agência Clique, quanto na DM9, a gente tinha um grupo de estudo da Bíblia. E o curioso desse grupo de estudo da Bíblia é que ele não era formado por cristãos. Ele tinha ateus no meio, ele tinha gente de tudo que é religião. E a gente conversava com muita naturalidade nesse ambiente. Acho que o principal foi a amizade que a gente construiu. Você deixou bons exemplos pelo caminho que você construiu, com certeza. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Você nunca sabe. E, telespectador, é bom você entender isso, porque a gente aqui também é do meio. Pode ser que uma pessoa nunca se converta ou nunca deixe de ser ateu, mas ele pode abrir muitas portas. Ele entendendo e respeitando o cristão, ele pode sempre ajudar a tangibilizar muitas coisas. Daí você veio, então, ser empresário, junto com o seu irmão. Mas você tem uma vocação e um quê especial pela música. Conta a sua paixão pela música. Eu componho há alguns anos. Tenho alguns cantores, alguns artistas cristãos que já gravaram músicas minhas. E eu costumo falar assim, eu tenho algumas vidas, né? Eu sou meio... Tem uma palavra para isso. É renaissance man, eles falam nos Estados Unidos. É um homem... A pessoa que faz um monte de coisa e não faz nada bem. Na verdade, eu espero fazer alguma dessas coisas bem. Mas a música... Eu sempre fingi para a minha vida musical que eu nunca fui um publicitário. Eu sempre fingi para a publicidade que eu não era um músico, né? Então, eu tento, quando eu estou fazendo aquilo, me dedicar o máximo que eu posso àquilo e ser o melhor que eu posso naquilo. Comecei compondo e aí, cantando minhas músicas, as pessoas foram gostando e isso, com naturalidade, foi se desenvolvendo para um projeto de um CD. Então, eu tenho hoje uma página onde eu divulgo somente meus trabalhos de música no Facebook. Meu disco agora... Saiu agora em 2015. Recém lançado. Exatamente. É um disco todo autoral, com minhas músicas e o nome do disco é Diálogo Número 1. Porque tem a ver com a maneira que eu enxergo a maneira ideal de a gente testemunhar, que é dialogando com as pessoas. Não somente falando, mas falando e ouvindo. Então, é um disco que é um... Eu pensei nesse disco para você dar de presente para um amigo que não gosta de música cristã. Eu quero que seja o meu disco. Eu odeio música cristã, então ouve isso aqui. Agora, pode repetir aí. Você não falou, aliás, né? Fala e repete o site. Ah, então. Você pode entrar na minha página facebook.com barra estevam.queiroga Lá eu posto alguns textos, pensamentos, algumas... Então, repete. facebook.com barra estevam.queiroga Agora, nesse novo momento da sua vida, como empresário, qual é o desafio de ser cristão como empresário? Eu acredito que começa pela ética. Tanto na hora de fazer negócios, não é somente o que eu faço, mas aquilo que eu não faço. Tem que estar muito claro na minha mente. Tem muitas oportunidades que podem trazer dinheiro, mas que trariam consequências espirituais que não seriam positivas para mim, nem para as pessoas que estão ao meu redor. Depois, continuar respeitando a diversidade dentro da minha empresa, respeitar meus funcionários e usar a minha influência para que essa criatividade não fique só para as marcas, mas fique para a grande mensagem que a gente tem que levar. Que é Cristo. Mensagem final, você que está acostumado com... Teve, né? Muito tempo na propaganda, assim, 30 segundos. Para o garoto que está te ouvindo, que tem um sonho, também quer ser um cristão e, sob qualquer condição, continuar cristão. Vale a pena? Vale a pena. Recabe ali naquela tela. Acredite que algo extraordinário pode acontecer. Seu patrão não é o dono da empresa que você trabalha, é Deus. E se você tem no seu coração o sonho de chegar em algum lugar, Deus pode te levar a esse lugar como ninguém mais poderia. Então, acredite e vai em frente. Conversamos com Estevam Queiroga. Muito obrigado por ter estado aqui. Volte outras vezes, né? Obrigado, Estevam. Com produtos, serviços que vocês estão colocando aí no mercado, que realmente realça a vida cristã. Seja também ritoroso na música, que ela possa salvar muitas pessoas. E está aí o recado para você. Telespectador, continue com a gente aqui, ligado no Novo Tempo, lembrando que na próxima semana, nesse mesmo horário, vai ter alguém aqui que vai conversar com você e que faz diferença por onde passa. Agora é com você, Flavinho. Obrigado, Sérgio, por este presente que você trouxe para nós. Te esperamos na próxima semana. E o programa Fé em Ação fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse novotempo.com.br Fé em Ação. Nosso próximo encontro é domingo, que vem, a uma hora da tarde. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho